De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatite seborreica ou caspa é uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como sobrancelhas, cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. Diferente do que dizem por aí, o problema não é causado por falta de higiene, mas sim pelo desequilíbrio na quantidade de fungos e bactérias que habitam o couro cabeludo. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Dr., seja muito bem-vindo à nossa casa. Gratidão, Ábio. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Nós também, doutor. Quando a gente fala de caspa, a gente pensa só em cabelo, né? E aí, sobrancelha tem também, né, doutor? Nariz, igual a gente falou ali. Também tem, só que na verdade vai ter uma pequena diferença. Geralmente, a caspa, na grande maioria dos casos, tá? Se não todos, ela vai estar sempre isolada na região do couro cabeludo. Quando a gente fala da asa do nariz, que é no cantinho, região atrás da orelha normalmente, principalmente contorno aqui do famoso pezinho no couro cabeludo, aí nós nos referimos à dermatite seborreica. Que, embora elas sejam bastante parecidas, tem nuances que diferenciam uma da outra. Porque parece que mais escama, né? Essas da orelha, do nariz, parece mais uma escamaçãozinha, não é, doutor? Exatamente. Então, por exemplo, o que diferencia basicamente elas? Quando a gente fala da caspa, a caspa é uma condição decorrente de uma disbiose. Disbiose é toda vez que as bactérias e fungos, como você mencionou, elas entram em desequilíbrio populacional. Então, nós não temos bactérias e fungos que vivem em harmonia com a nossa pele. Isso chama simbiose. Porque a gente vai oferecer alimento, que é o sebo da nossa pele, e ela nos oferece proteção contra os micro-organismos oportunistas que podem causar infecções mais graves, né? Certo. Então, na superfície da pele, que a gente chama de epiderme, teremos bactérias e fungos. Em especial, tem um fungo que chama malassésia. Este fungo em especial, é ele que é o causador da caspa. Porém, ele está em todo mundo. Então, por isso, quando fala, eu posso compartilhar pente e escova com alguém que tem caspa? Em teoria, pode. Por quê? Você não está passando nada que eu não tenha, por exemplo. Nós dois temos esses micro-organismos, temos esse fungo, a diferença é que em mim ele acabou desequilibrando em população. Então, qual é a diferença? A caspa, ela vai ser uma irritação mais a nível superficial, que causa só descamação, mas nela não há inflamação. Já a dermatite seborreica ou seborreia, ela já é a caspa num grau acima, num grau que ela já estimula o sistema de defesa e cria uma inflamação, que a gente vai notar mais prurido que a coceira, você vai notar muitas vezes áreas mais avermelhadas e bastante irritação, né? E ela também, ela pode sair desse isolamento que é o couro cabeludo e se estender para essas outras áreas que nós conversamos. Hum, interessante. A gente tem umas fotos aqui, não tem? Temos. Será que a gente consegue mostrar as diferenças? Ah lá, doutor, o que a gente tem aqui? Ó, que cor que você consegue observar no telão, Abri? Eu consigo o vermelho e o branco. Tá vendo os vasinhos sanguíneos ali na lateral direita do canto superior? Aham, coloca pra gente de novo. Tem como colocar aquela lá pra gente? Aí. Ó, tá vendo que lá no canto superior direito a gente vê os vasos sanguíneos bem dilatados? Aham. Parece até um mapa fluvial, né? Parece. Isso mostra que existe uma inflamação no local. Então essa inflamação associada a essa descamação, se você olhar na borda das descamações, você vai ver que tem uma coloração um pouco amarelada. Sim. Por quê? O que é a caspa? A caspa é algo mais simples. A superfície da nossa pele é queratina. Aham. São placas muito finas de queratina que lembram um pouquinho a escama do peixe. A escama do peixe não é transparente? A caspa também é transparente, porque é justamente, por isso chamamos de descamação, porque são essas escamas de queratina que se soltam. Agora, quando a gente fala da dermatite seborreica, ela tem esse nome seborreica, porque a glândula sebácea, que tá ali embaixo da pele, ela joga óleo. Aí mistura o sebo, que é o óleo da pele, mais essa descamação e as placas elas ficam nessa tonalidade branco amarelado. E temos a inflamação presente. Presente. E dói, né, doutor? Deve queimar ou não? Na verdade, o que dói não é a dermatite, é a coceira. Porque você pega, às vezes, pessoas que têm as unhas um pouco mais alongadas, aí coça, machuca o couro cabeludo. E aí, essa machucada vai arder quando cair água, quando cair um shampoo, quando transpirar. Aí é isso que arde, o que arde é o machucado. Boa, doutor. E o que causa a caspa? O que causa a caspa? Primeiro ponto, a caspa, ela vai ter uma tendência genética. Então, existem pessoas que já têm uma predisposição genética a produzir, né, ou têm um desequilíbrio de micro-organismos maior. Os mecanismos genéticos disso ainda não está totalmente claro na ciência, tá? Mas esse é um ponto. E aí, o que acontece? Os hábitos podem piorar isso. Lembra que a caspa é um desequilíbrio da população de micro-organismos? Da última vez, nós havíamos conversado sobre a frequência que as mulheres costumam lavar o cabelo. Sim. Geralmente, tem muitas que lavam uma ou duas vezes por semana. Então, imagina que se é um controle populacional, o que acontece se fica a longos intervalos de dias sem lavar o cabelo? Esses micro-organismos vão ter espaço suficiente para se proliferar ainda mais. Vão ficar felizes da vida ali. Total, porque tem sebo, tem calor. O que que fungo gosta? Sabe aquele bolor? Antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe falava, não joga camiseta molhada ou suada, menino. Aquilo ali vai embolorar. Porque o bolor, ele é um fungo, não é? O que que fungo gosta? Calor e umidade. Então, se você pega um couro cabeludo cheio, que ele vai ter o que? Maior calor. Vai ter o acúmulo de temperatura um pouquinho mais alta, né? Térmica da pele. Aí você associa que vai ali umedecendo devido à transpiração. Isso daí é um prato cheio para esse fungo se proliferar muito mais. Então, o micro-organismo, ele já está ali e você ainda proporciona um ambiente saudável para ele evoluir. Aí você coloca o óleo da pele, que é comida pura para ele. E aí ele vai ter mais alimentos. Aí o que acontece? Ele produz uma enzima. Geralmente, quando a gente come, por exemplo, um alimento com gordura, nosso pâncreas, ele libera uma enzima chamada lipasa. Só que lá no intestino, e ela digere a gordura. No caso, o fungo, ele faz o contrário. Ele joga essa enzima na pele, digere o sebo na superfície da pele e depois ele se alimenta dos ácidos graxos, que é a gordura quebrada. Então, essa enzima digestiva que o fungo joga na superfície da pele, isso causa mais irritação. Por isso que dá aquela sensação de coceira que tanto incomoda. Então, não chega a doer, mas coça. Coça. E aí o machucado das unhas faz arder mais. Aí uma outra situação que é muito comum. As mulheres têm o hábito de lavar menos o cabelo. Mas qual que é o hábito que geralmente os homens têm? Boné, chapéu. Boné, chapéu, gorro. Exato. E assim, qual o homem que lava o boné? Eu lembro quando eu era moleque, eu acho que eu nunca lavei meu boné. Se a minha mãe lavou, ela lavou escondido, né? Então, não é algo que você costuma lavar com frequência. É aquele mesmo ponto. Transpira, aí acumula. E aí você não tem aquele controle populacional. O boné tá sujo, suado, e vai sempre colocando, né? Você vai usando dia após dia. Então, também serve como ambiente. Então, umidade e calor é um ambiente fantástico para as caspas se desenvolverem, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é você sempre secar bem o cabelo. Tanto que vem aquela pergunta, secador faz mal? Pelo contrário, né? O secador, ele até acaba sendo um auxiliar quando a gente fala de controle da umidade. Ainda mais mulheres que têm camadas e camadas de cabelo. Ou homens, como eu, por exemplo, eu deixo meu cabelo baixinho, mas meu cabelo é muito denso. Ou, por exemplo, a barba. Até para os meninos da produção que têm barba. É importante, depois do banho, seca bem a pele com o secador. Porque a caspa também pode dar no rosto. No rosto. Porque você acumula umidade e é quente, né? Então, isso é comum de acontecer. Então, é importante secar bem. Às vezes, dá para secar bem com a toalha. Ou, dependendo da densidade de pelos ou cabelo, é importante usar o secador como um coadjuvante para ajudar esse processo. Muito bom. Tem perguntas. Vamos lá, Léo. Temos uma pergunta. Mayara, quem tem caspa tem que lavar o cabelo todos os dias? E lavando todos os dias, diminui a intensidade? Obrigado. Eu também tenho uma outra pergunta que é minha mesmo. Tomar banho com água muito, muito quente também? Pode dar caspa, doutor? Excelente pergunta. Então, vamos responder as duas dentro de uma sequência. Primeiro, que lavar o cabelo todos os dias pode colaborar na redução da caspa? Com toda certeza. Legal. Porém, a gente tem que se atentar a esses pontos. Imagina que você lave todos os dias, mas você não seca direito. Não vai adiantar. Não vai adiantar, vai piorar. Segundo ponto, uma vez que você já aumentou muito essa população, elas não vão escorregar no escorregador de água do seu cabelo e deslizar aí para fora. Não vai pelo pente. Exato. Então, qual a estratégia que eu aconselho? Desenvolveu caspa? Compre um bom shampoo anti-caspa nas drogarias. Qualquer drogaria de rede, você vai encontrar shampoos anti-caspa que não necessitam de prescrição. Compre um shampoo anti-caspa, lave o cabelo por 15 dias consecutivos. Massageia bem o couro cabeludo. Deixe agir por mais ou menos de 2 a 5 minutinhos. Enxágua bem e seca depois bem o cabelo. Faz isso 15 dias. Não adianta lavar dia sim, dia não, ou a cada 2 dias. Porque se você fizer, você elimina aquele excesso de fungo, mas os remanescentes vão proliferar tudo de novo. Então, para a gente controlar o ciclo da caspa, faça isso 15 dias consecutivos. E aí, depois, você pode lavar em dias alternados até finalizar 30 dias. E aí, se você tiver tendência a caspa muito recorrente, usa o shampoo anti-caspa pelo menos uma vez por semana. E aí, depois, cria o hábito de lavar no mínimo em dias alternados, sempre secando bem. Porque quem já teve caspa, normalmente pode ter essa tendência, essa predisposição, tá? Tá. Agora, qual temperatura da água? Se você tem simplesmente caspa, não se preocupa. Se você tomar um banho um pouquinho mais quente em dias mais frios, não vai agravar a caspa, né? Porque não é a temperatura necessariamente que agrava. Agora, se você tem dermatite seborreica, vamos nos atentar a alguns detalhes. Como que estava o couro cabeludo da dermatite que a gente viu na foto? Vermelho? Vermelho. Os vasos sanguíneos, dilatados. Quando você aquece uma região já inflamada, você dilata muito mais os vasos sanguíneos e piora a inflamação. Então, quem tem uma caspa simples que não há inflamação, não tem problema tomar banhos um pouco mais quentes. Agora, quem tem dermatite seborreica, que essa tem um perfil muito mais genético, tá bom? Aham. Tem que evitar banhos muito quentes, principalmente quando ela estiver em crise. E aí tem que fazer um tratamento específico, doutor? Para dermatite seborreica é recomendado. Por quê? A gente vai ter que associar não apenas um antifúngico, um controlador de microbiota. A gente vai ter que utilizar alguns anti-inflamatórios tópicos para poder controlar. Porém, eu aconselho não utilizar corticoides sem recomendação estritamente profissional. Por quê? Existe uma síndrome chamada Red Scalp, que essa síndrome deixa o couro cabeludo muito mais inflamado, porque dilata muito mais que os vasos sanguíneos, que é um efeito rebote do uso prolongado de corticoide tópico. Então, muitas vezes, quando a gente se automedica, quem nunca se automedicou, afinal de contas, né? Quem se automedica, você não tem necessariamente as habilidades técnicas para saber qual é o ciclo de início e pausa. Então, muitas vezes, você perde a mão. E nessa de perder a mão, você pode acabar tendo efeitos rebotes de alguns remédios. Então, anti-inflamatório e corticoide tem que ter uma mão muito sutil para usar. Então, nesse contexto, quem tem dermatite seborreica, é recomendado procurar um especialista. Como, no caso, já se trata de uma desordem de pele, aí pode ser o tricologista, mas também pode ser um colega dermatologista, que ambos terão perícia para tratar esse tipo de situação, né? Mas quando é uma queda de cabelo, e se por acaso, essa inflamação, ela se agravar e desencadear uma queda de cabelo, aí o tricologista vai conseguir te orientar de uma forma muito mais especializada. Agora, se tiver só a nível de inflamação, muitas vezes, o colega dermatologista também vai acabar dando esse apoio. Porque o tricologista é um pouco mais difícil de encontrar, né? Então, para uma dermatite seborreica, o dermatologista vai também dar um suporte. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Cátia Aparecida, de Santo André, minha terra, em Santo André, minha terra. Boa tarde, é mito ou verdade que devemos, periodicamente, trocar o shampoo? Muito obrigada, muito obrigada, Cátia. E aí, doutor? Excelente pergunta. Uma coisa que é importante, gente, vamos pensar o seguinte. Cabelo é vivo? O fio de cabelo não é vivo. Ele só é uma fibra de queratina. A gente troca, periodicamente, o sabonete? Não. Não. Nossa pele se acostuma com o sabonete? Não. Não, mas não sei, acho que não. Não, né? Ela não vai falar, eu quero esse. Exato. Cabelo é mais ou menos parecido. A gente tem que pensar o seguinte. Quantas linhas de shampoos existem mais ou menos por marca no mercado? Nossa, um monte. Um monte. As mulheres, geralmente, é tudo para a mulher dos shampoos. É. Não é? Inclusive, para os homens, geralmente, é um shampoo que já fala, ó, lava cabelo, barba e corpo, né? É três em um. Porque o homem, ele não vai utilizar muitos produtos. A gente, é muito simples. Agora, só que o homem lava uma ou duas vezes por dia o cabelo, não é? E a gente não quer consumir tanto. Agora, a mulher lava o cabelo duas vezes por semana, na maioria. No mínimo. Gasta pouco shampoo. Como que a indústria cosmética vai movimentar este mercado de fazer um público que não consome tanto shampoo comprar todos os shampoos que eles produzem? Olha, doutor, eles iludem a gente. Exatamente. Gente, aí entra a magia do neuromarketing, né? Do marketing, que é justamente ativar gatilhos que fazem com que você pense que o seu cabelo se acostumou. Então, para você falar, meu cabelo estava indo tão bem, de repente ele acostumou. Sabe o que pode acontecer se você tiver essa sensação? É. Existem situações que, às vezes, o seu cabelo está um pouco mais poroso ou danificado. Sim. Aí você vai lá e compra um shampoo, o que, normalmente? Reconstrutor ou de nutrição. Para aquele momento que o seu cabelo está uma palha, utilizar esse tipo de shampoo, condicionador e máscara vai dar um efeito maravilhoso. Só que depois que ele já estiver reconstruído ou estiver bem nutrido, este excesso de shampoo vai deixar ele mais pesado. Exatamente. Então, não é necessariamente que o seu cabelo acostumou com o shampoo. É que, naquele momento, aquele shampoo ou aquele conjunto cosmético não se aplica mais a você. Agora, quer, por exemplo, falar, não, vou comprar só um shampoo e esse é para toda obra? Procure shampoos de hidratação. Legal. E, de preferência, aqueles perolados. Por quê? Shampoo perolado, ele não é tão hidratante quanto aqueles shampoos opacos, mais densos. E ele também não resseca tanto o fio quanto aqueles transparentes. Olha. Então, o de hidratação, ele tem o equilíbrio perfeito. E aí, se você quiser algo a mais, utiliza ali uma máscara de reconstrução uma vez ou duas por mês. Só de backup. Então, tem um bom shampoo e condicionador de hidratação e uma máscara de reconstrução para usar uma vez a cada duas semanas ou uma vez ao mês, dependendo de cabelo, né? Dependendo se tem química ou não tem. Ponto. Agora, se você tiver um pouco mais de recurso para investir nisso, aí você pode investir em uma linha de shampoo apenas de hidratação. Aí você tem ali o seu shampoo de reconstrução, um shampoo de nutrição, um shampoo de hidratação e um condicionador. Você faz o cronograminha. Você faz o cronograminha. Agora, quem não tiver muito recurso, não quiser gastar, aí faz só isso. Só usa um bom de hidratação. Então, ao invés de comprar vários shampoos mais baratos, que nenhum no final vai te ajudar, compra uma única linha de hidratação, de uma marca um pouco mais premium, um pouco melhor, que você vai ver que vai fazer uma magia no seu cabelo. Adorei essas dicas, doutor. Pode compartilhar a escova, essas coisas, ou é melhor não? Quem tiver caspa. Quem tiver caspa, por uma recomendação, mas assim, sabe por uma questão, digamos, de percepção de higiene? Não compartilha. Mas se você compartilhar, vai pegar caspa? Também não vai. Boa. É mais por cada um ter o seu. É igual a escova de dente, né? Você não presta. Cada um tem a sua escova, não é verdade? Boa. Muito bom, doutor. Seja sempre bem-vindo. Toda vez que você vem, dá vontade de fazer mais um monte de perguntas, né, minha gente? Meu Deus, eu posso estar muito rápido. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, porque ele responde tudo pra você lá. Sempre tem vídeo novo, tá? Arroba doutorjoãogf, todo junto. E o telefone é o 11-9-522-680-60. Eu gosto dessas dicas práticas. Muito obrigado. Ficou feliz de ajudar. Falar do anticaspa, ó, usa 15 dias direto. Depois você conta pra gente como é que ficou, né, doutor? Isso. Depois manda mensagem aqui no programa e fala se te ajudou a resolver o problema do anticaspa. Muito bom. Beijo. Gratidão, Ávia. Ah, ótima semana. Obrigado a você também. Tchau. 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 Tchau.